Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal INSS Online. Pessoal, depois da reforma da Previdência, muita gente ficou na dúvida, não entendeu exatamente como é que funcionou a reforma e o que afetou no caso de aposentadorias. Você já estava próximo de se aposentar antes da reforma da Previdência? Qual era a sua situação? Você já estava com alguns anos para se aposentar? É isso que nós vamos explicar aqui nesse vídeo. Você pode ter direito à aposentadoria e nem está sabendo. Ou mesmo você que faltava alguns anos a mais para se aposentar e não sabe qual é a nova regra. Está confuso com relação à idade? Você só vai poder se aposentar com 60, 65 anos? Qual é o tempo? Se é por contribuição? Se é por idade? É isso que nós vamos tentar explicar aqui para você de uma forma simples, para você ver qual é o modelo de aposentadoria que se encaixa para você. Bem, a reforma da Previdência, como nós falamos, ela mudou. Antes da reforma da Previdência, era muito fácil para se aposentar, né? Pelo menos se olhando de uma forma geral, de uma forma bem simples. Por quê? Bastava o homem ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, sem limite de idade, e conseguia a aposentadoria. Agora, veja bem, essa regra era maravilhosa, porque quem começasse a trabalhar mais cedo, conseguia a aposentadoria com uma idade insatisfatória. Tinha pessoas que com menos de 50 anos já estavam aposentadas. Então, era, sim, uma coisa muito boa, porque não iria ter dinheiro. O dinheiro não daria para pagar todo mundo. Quer dizer, então, essa análise aqui, bem prática e bem rápida, demonstrou o porquê da necessidade da reforma da Previdência. Agora, vamos lá. As pessoas que estavam perto de se aposentar, por exemplo, quem estava dois anos próximo da aposentadoria? A reforma da Previdência foi promulgada no mês 11 de 2019. Aí, a pessoa estava faltando dois anos. Um homem com 33 anos de contribuição já estava próximo de se aposentar. Faltava dois anos para ele se aposentar. Como é que ficou a situação desse segurado hoje? Ele continua tendo direito? Sim, ele continua. Só que ele vai precisar cumprir uma exigência que foi imposta pela reforma da Previdência. Ele vai precisar pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para a aposentadoria. Não entendeu? Eu vou explicar. Por exemplo, eu falei que faltava dois anos. Nós colocamos um contribuinte do INSS com 33 anos pagos no INSS até 2019. Mais dois anos, ele já conseguia aposentadoria pelo sistema antigo. Depois da reforma, ele vai precisar contribuir com 50% desse tempo que faltava. Ele vai contribuir com mais três. Então, ele tem um ano a mais, é 50% em cima daquele tempo que faltava. Não existe limite de idade para essa aposentadoria. Isso a reforma da Previdência não modificou. Só que tem uma coisa que é muito negativa. Em cima dessa aposentadoria, que eu estou falando, do pedágio de 50%, vai incidir o fator previdenciário. Então, é muito bom você fazer uma análise antes, porque você pode ter uma redução muito grande de salário, de benefício, devido ao fator previdenciário. Então, essa é uma das regras. Existe a outra regra, que é o pedágio de 100%. Essa não incide o fator previdenciário, mas ela já tem idade mínima para se aposentar. Nesse modelo de aposentadoria, de um pedágio de 100%, o homem precisa ter, no mínimo, 60 anos e a mulher 57 anos. Além disso, tem que ter um tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens. É a mesma regra do tempo de contribuição de antes da reforma da Previdência. 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Só que, nesse modelo, o pedágio já é de 100% em cima do tempo que faltava. Só que tem uma coisa boa, como eu falei, ela não incide o fator previdenciário. Existem casos que as pessoas que conseguem se aposentar nesse modelo do pedágio de 100%, acabam tendo benefício maior do que o próprio salário que recebia. E outra, essa regra pode ser mais pesada, mas ela abrange um número muito maior de pessoas, dando a oportunidade para que elas possam se aposentar. Uma regra bem favorável, uma regra que vai deixá-los um pouco mais tranquilos, pelo menos financeiramente, comparando com a depedagem de 50% que entra o fator previdenciário. O outro modelo de aposentadoria é a aposentadoria por pontos. Essa regra de transição é muito parecida com a anterior, antes da reforma, ela segue a mesma lógica, mas com a diferença que os pontos vão aumentando a cada ano, sendo, por exemplo, em 2020 exigia-se 87 a 97 pontos. Em 2021 já passou de 88 para 98. A contagem só vai paralisar a partir de 2034, quando serão exigidos 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. O tempo mínimo exigido é o mesmo que antes da reforma da Previdência. 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. A mudança que é muito desfavorável para o trabalhador que quer se aposentar sobre essa regra é que vão ser levadas em consideração todas as contribuições desde 1994. E nela vai se aplicar o chamado coeficiente. E esse coeficiente, ele muda conforme o período de contribuição que o segurado possui. Então, tem início de 60% e vai aumentando, por exemplo, 2% a cada ano que o trabalhador tem além de 15 anos de contribuição para mulheres e de 20 para homens. Até 2034, quando chega no percentual de pontos total, que é 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Muita gente pergunta, né? É possível aposentar na faixa dos 40 anos? Para quem está nessa faixa etária, não há outra maneira se não seguir as regras de idade para se aposentar, né? O homem tem que ter 65 anos e a mulher 62 anos. Tem pessoas que entram aqui nos comentários me perguntando eu tenho 61 anos e a minha aposentadoria foi negada. Exatamente por isso. Porque, na regra, precisa ter 62 anos, tá? E o homem 65 anos. Então, esses são os modelos que eu tentei explicar aqui de forma fácil para que você possa entender o que mudou com a reforma e qual modelo de aposentadoria pode se adaptar a você. Você que já estava próximo para se aposentar antes da reforma e não sabe, não entendeu como é que ficou, presta bem atenção. Na dúvida, procure um advogado previdenciário, especializado. Ele vai fazer o cálculo, ele vai ver o teu tempo de contribuição, de idade, qual aposentadoria se encaixa para você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha sido uma informação importante. Você, meu amigo, que está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos. Meu amigo e minhas amigas que estão sempre aqui dando uma força, me ajudando, eu agradeço de coração, desejo a todos um dia maravilhoso e que Deus nos abençoe. Até os próximos vídeos.